Amigos são tesouros que encontramos Amigos vêm pra nos abençoar Eles fazem sacrifícios, não esperam benefícios Amigos são respostas de oração Amigos são irmãos O tempo e a distância não conseguem Quebrar o elo dessa união Mesmo longe eles se falam Quando perto se abraçam O amigo massageia o coração Amigos são irmãos Choram juntos toda dor E não perdem o humor Seu espaço é comum Cabem todos e mais um Sua casa é um coração de amor Amigos são irmãos Amigos são tesouros que encontramos Amigos vêm pra nos abençoar O tempo e a distância não conseguem Quebrar o elo dessa união Mesmo longe eles se falam Quando perto se abraçam O amigo massageia o coração Amigos são irmãos Amigos são irmãos Ele fala pra ajudar E se cala pra escutar Amigos são irmãos Amigos são irmãos Amigos são irmãos Amigos são irmãos Amigos são tesouros que encontramos Amigos são tesouros que encontramos Amigos são tesouros que encontramos Amigos são tesouros que encontramos